Expressão 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 Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV Antes da gente bater um... Aliás, ela me ensinou aqui a Seychelle Corta aí pra Seychelle Isso A Seychelle me ensinou aqui que não é... É Tsuru 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 É um pássaro japonês É lindo, é um pássaro da paz Eu sou budista, então... Você é budista? A gente vê quase todo dia o Tsuru Tá vendo? Vamos saber um pouco daqui a pouco dessas histórias todas Antes de começar a bater o papo, mostra aqui Se a japonês Sérgio Lucas nos deu uma entrevista semana passada aqui no programa Sobre esse livro, realmente maravilhosa Se a japonês está à disposição lá na... Na Amaze, no Tribunal de Justiça Vai lá e pega Eu acho que... Pega aqui outra palavrinha Sabe como é estressado em ser japonês? Não é aperreado não, né? Azoado Azoado Gente, antes de a gente começar a bater o papo Nós estamos revendo alguns clipes que a gente fez Pra gente... Acho que a gente guardar na memória os nossos artistas, plásticos principalmente É muito importante, né? Das disposições que eles fizeram e tal e tal E eu escolhi hoje uma fotógrafa Que por coincidência é minha parente Mas foi só coincidência Que é a Camille Dávila Que fez essa exposição lá em 2016 Vamos rever? Vamos Vamos conferir a exposição da Camille Dávila Tchau 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 Olha aí, que legal, né? A gente revê... É muito bom, não é não? A gente marca, né? A gente tem que cuidar mais da nossa memória, não é não, Hot Black? Não tenho dúvida disso Eu acho que inclusive isso a gente dá a certa importância A essa contribuição que a arte também dá pras nossas vidas, né? Nesse momento em 2016 uma série de expressões Inclusive estava acontecendo simultaneamente E você registrar e depois colocar pra conseguir rememorar É como se fosse uma boa música Que é gravada naquele dia E naquele dia inclusive conta a história Com um bom videoclipe que registra aquele tempo E a gente... Quando a gente faz essa visita A gente resgata a importância do fato do momento O mergulho do artista Mas sem dúvida nenhuma a importância que a gente dá pra essa arte E ela se manifesta de formas muito diferentes, muito plural Quando você traz a fotografia É algo que inclusive hoje é muito fácil pelas mídias digitais Mas é você resgatar sobretudo o trabalho de um bom fotógrafo Que tem o olhar, de acompanhar a luz, de pensar o ângulo, né? De imortalizar, de você criar o momento de você mergulhar naquela tela Então quando você traz aí você valoriza o profissional Mas sobretudo dá um toque, né? De qualidade pra essa arte E eu fico feliz quando a gente vai acompanhar em 2016 Qual foi o olhar dela sobre esse projeto E o programa acerta quando rememora, né? Nomes importantes Então... Interessante que ela hoje é médica pediatra Fantástico, né? Mas não deixa de fotografar não, Camila Vai, continua, faz as fotos aí, né? Eu acho que isso é muito bom Bom, gente, você já é de casa, você tá de volta, né? Mas a Seychelle... Seychelle é o nome de um arquipelo Seychelle É Seychelle É Seychelle 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 Barbosa Bonita cheirosa Ela hoje tirou o dia pra me corrigir Que bom! Seychelle Isso, isso Seychelle é um arquipélago? Isso, as Ilhas Seychelles Meu pai viu e disse Minha filha vai se chamar Seychelle que é diferente, é bela Ah, adora E aí colocou esse nome na menina Que tá fazendo e acontecendo Você é sergipana, Seychelle? Nascida e criada com muito orgulho Na beira do rio Sergipe É mesmo? É, nasci na beira do rio Aonde? No buraco da Seida Ali na curva do iate E aí onde é um Pera aí, a curva do iate mais o que? Um buraco da Seida? É, no nome da casa da minha mãe É um buraco da Seida Que é um ateliê de costura Onde eu me criei, né? E que muitas histórias e vivências da gastronomia eu tive ali, né? E também eu nasci onde hoje é o Hospital do Coração Que era uma antiga maternidade E aí também, ou seja, na beira do rio Sergipe Na rua de Campos ali? É, perto do Ipes É, perto de mim Isso Eu moro na Juca Barreto ali, pertinho Nasci e criada por ali Com essa influência do Sergipe real, do Sergipe do fazer A gente tinha um terreno na casa E minha mãe fazia a questão de sempre trazer aquilo que é nosso, né? Dentro dos fazeres do dia a dia, né? Da comida do Sergipe Você chegou a tomar banho no rio Sergipe? Várias vezes eu fazia remo no projeto Navegar ali na frente no Iate Clube E aí, às vezes, eu atravessava o rio, remando também Do Zé Peixe? Eu também tive convívio com o Zé Peixe Quando eu ia pra escola E aí, levava minha irmã de bicicleta E, às vezes, ele tava na frente, né? Ele até me entregou um bichinho Ai, meu Deus, esqueci Era um patinho Que ele tinha muito, ele me deu um na época E eu tinha um sonho que era comprar aquele barco dele Que ficava ali, aquele barco na marina azul Ele era um barco lindo Depois ele faleceu E eu vi todo o processo do barco indo embora, né? E eu crescendo na adolescência E vendo toda a história indo também junto, né? Dentro do vai e vem do rio Sergipe Você tem uma memória afetiva fantástica, né? Muito gostoso Porque morar ali no rio Sergipe E ver os bontos E ver o pescar E ver a lua O nascer, sabe? Do sol e o nascer da lua Então era muito vívido a natureza, né? A natureza e tá perto dessa natureza E minha mãe é que tem essa grande influência Na minha vida profissional Enquanto gastronomia, dona Cida Eu tenho umas imagens de você fazendo uma... Aliás, eu amo... Quiabada, não Quiabada Sim Adoro quiabada Se você fizer uma quiabada Agora vou dar uma de gastronomia também Uma quiabada Com a farofa d'água e arroz branco não dá pra ninguém E assim, eu tive uma grande força, assim Porque eu tenho no meu restaurante a quiabada crocante Que é uma releitura da nossa quiabada, né? Porque a gente tem a quiabada como um dos pratos também do Sergipano E às vezes a gente não consegue identificar com facilidade a comida que é sergipana, né? Já que se tem esse plural dentro do Brasil inteiro Mas aqui em Sergipe a gente usa muito, a gente come muito a quiabada Mas em casa, no interior E quando a gente vai para os restaurantes A gente não encontra os ingredientes que são nossos Que são a expressão do nosso povo, né? E por isso que eu coloco também a quiabada dentro do meu restaurante E eu tive o grande prazer de poder fazer ela Que foi um motivo de grande orgulho Lá no Mestre do Sabor Então foi uma das provas E eu escolhi fazer fígado, farofa, vinagrete e quiabada Você acertou em tudo que eu gosto Adoro E assim, é ter muita força, né? Dentro de uma expressão de vários outros chefes Com várias técnicas e pessoas que viajam pela Europa e tudo mais E eu poder fazer a comida da minha casa, da minha mãe, do meu estado Isso é muito forte, né? Para mim foi muito marcante também Eu não sei se na ordem, na técnica Agora vou mostrar umas imagens da Seychelles Acertei? A razão Não vou esquecer mais Mas nunca na vida você sabe Seychelles 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 Eu vou pedir Deu até o manual de pronunciar, né? É Agora não certo Eu vou pedir as imagens da Seychelles Preparando uma quiabada com a senhora, não sei quem Dona Cida do Buraco da Cida, minha mãe Isso Tá bom É que Dona Cida É claro Vamos lá No programa que ela estreou aqui na nossa Peripê TV Vamos conferir Na energia de Seychelles Barbosa Vem pra cozinha bonita e cheirosa Na alegria de Seychelles Barbosa Vem pra cozinha bonita e cheirosa Na energia de Seychelles Barbosa E hoje o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer quiabada Quiabada Então a gente vai fazer um dos pratos típicos daqui de Sergipe Que é a quiabada Dona Cida vai fazer a dela e depois eu vou fazer a minha Tem quiabada de carne fresca de boi Tem quiabada de frango Quiabada de frango Ah, uma delícia, né? Como fazer quiabada Essa é nova pra mim? É O quê? É nova pra mim, mãe Você já comeu? Não, mas você já comeu? Você era pequena? Não fazia muito Quando eu era pequena Posso cortar com a senhora? Corta o tomate, né? Pronto E a cebola tudo que me tinha enxergo verde E quem foi que te ensinou a fazer a quiabada? Ah, então é pra ter textura na quiabada E não pode deixar cozinhar tão bem demais, né? O quiabo? Esse aqui ficar mal demais não fica bom, né? Ô, mãe Eu tô sem vinagre E a senhora bota vinagre na quiabada Que eu nunca vi ninguém falar disso de vinagre Se não tiver vinagre eu boto o quê? Limão E a senhora bota o limão na quiabada Pra quê mesmo? Agora a gente vai comer Essa aqui é a boy Vamos embora, com a menina Que empata Então, depois que eu tive a oportunidade de entrar na Globo O Mestre do Sabor Foi que eu vi minha mãe falando das várias cenas que eu já não me recordava mais Que ela dizia que tinha que colocar na minha mão Pando de prato pra não me queimar porque eu era pequena e eu queria ficar perto do fogão com ela Que maravilha Ai, lembrança dos memórios Então essa história toda sua da gastronomia começa com Dona Cida? Dona Cida E aí eu não sabia que eu sabia cozinhar, né? Então eu achava que minhas comidas não eram tão boas assim quando eu começava a fazer Porque minha mãe sabe demais, né? Então tudo que vinha dela era muito incrível E eu tentava fazer Só que depois eu entendi que minha cozinha já era diferente desde quando eu comecei, né? E eu tinha um sonho de ter um restaurante pra ela Só que aí, na verdade, eu acho que tava tudo aqui dentro do meu coraçãozinho querendo expressar, né? E aí eu comecei a fazer gastronomia aos 21, devido... eu descobri que eu tinha pressão alta aos 21 anos, né? Meu pai, ele faleceu com 49 e também com 21 ele descobriu que tinha pressão alta, né? E aí foi um choque pra mim, né? Saber disso E o médico foi muito sincero, olhou pra mim e perguntou se eu gostava do que eu fazia Na época eu era... eu tava num escritório imobiliário, né? Trabalhava com aluguéis e tal E eu não gostava daquilo, né? Não era aquilo que eu queria pra minha vida E aí eu decidi ir primeiro para o teatro, né? Que era uma coisa que eu já tinha no coração Mas aí vocês sabem que o cenário é complicado de se manter E aí eu fui pro primeiro curso de gastronomia, me apaixonei e comecei a fazer acontecer a gastronomia Mas sempre com essa força de falar de Sergipe Sempre brigando com todos os professores pra colocar comilho e coentro nos molhos de tomate Eu acho muito interessante, sabe por quê? A gente que viaja de vez em quando, né? Inclusive pra fora do país, o mundo tá comendo a mesma coisa em todo canto Isso É impressionante, né? O que você come em restaurantes no Brasil É o que você vai comer na Europa, é o que você vai comer Inclusive sem falar no fast food E aí é tudo igual mesmo E aí eu acredito muito no alimento como forma de expressão da cultura de um povo Mas não tem a menor dúvida Então assim, pra mim, é o cordão umbilical que liga a nossa ancestralidade com os dias de hoje Então se você pega uma cena de uma casa de farinha, uma foto de uma casa de farinha em 1900, 1920 Elas tão fazendo da mesma forma e se você pega hoje, é o mesmo conhecimento também passado de geração em geração Então quanto mais longe a gente tá da nossa comida ancestral, da nossa comida de origem Mais longe também a gente tá da nossa cultura E a gente não tem como valorizar tudo que vem da arte e a expressão de um povo se não tem essa base histórica Então quanto mais longe do alimento, quanto mais longe desse conhecimento, mais longe também a gente tá desse entendimento, né? Enquanto ser E qual a perspectiva? E agora o programa na nossa Peripê? Uau! Como é que vem esse nome? Cozinha Cheirosa? Não é Cozinha? Cozinha Bonita e Cheirosa com o Seixale Barbosa Tem até rima, hein? Rima, rima! Ela foi buscar num cordão o nome do programa, olha aí Ah, eu adoro! Então, né? Esse Bonita e Cheirosa Que as vezes as pessoas perguntam porque meu nome não é tão comum assim, né? Então quando eu ia pra feira, as pessoas perguntavam meu nome, eu falava Seixale, era difícil de explicar E aí a pessoa perguntava qual é o seu nome? Seixale Barbosa, Bonita e Cheirosa, aí pronto A pessoa me chamava de Bonita e Cheirosa e tava tudo certo E aí quando eu fui no Mestre do Sabor me perguntaram também e eu soltei sem querer, né? E ficou E essa cozinha Bonita e Cheirosa é a cozinha que eu acredito, né? Que não é uma cozinha com aqueles padrões que a gente vê rígidos Que todo mundo tem que tá naquela rigidez e que tem que ser tudo sério Não, a minha cozinha é pra ser isso, é pra ser bonita, é pra ser cheirosa, é pra ser expressiva É pra se criar, é pra que a pessoa possa sentir a energia da comida E não só a receita, né? Porque reproduzir receita, eu não quero reproduzir receita Eu quero sempre poder criar e colocar mais toques, mais energia, mais sentimento dentro da comida E aí é que ela fica gostosa Aí é que fica Bonita e Cheirosa Que é verdade Hot Black, de volta, qual o horário do dia, do programa? Dia de domingo, 11 horas, estreia todo Excelente horário, domingo, 11 horas Ah, uma delícia, porque a pessoa já sabe da receita, já faz a comida E a reprisa? A reprisa dia de quarta-feira, 11h30 e tem tudo no canal da TV Aperipê e também no meu canal no Youtube Maravilha Hot Black, de volta a casa Temos um trecho já do primeiro programa do Hot Black nesse retorno? Acho que sim Adoro Vamos lá, vamos conferir Salve, salve a família periférica na sintonia O programa Periferia tá de volta na sua Aperipê TV 24 novos programas contando a história de atores sociais das nossas comunidades Todas as quintas-feiras, às 20h, o nosso encontro tá marcado Confere um pouco aí O audiovisual e o videoclip, ele cria uma imagem, né? E quando a gente escolhe filmar na quebrada, na periferia, mostrando a nossa vivência A gente escolhe mostrar que aquilo também é válido ser mostrado, né? Esse é o poder do audiovisual Olha aí, que maravilha! Periferia, é periferia em todo lugar, né? É, a máxima, a gente sempre encerra o programa com essa frase O poeta G.O.G., de Brasília, que é o poeta do Rap Nacional Ele mortalizou isso em um dos seus raps E o Racionais usou como colágeno nos seus scratchs Na música Periferia é periferia Então a gente sempre fala isso Porque como a gente teve a possibilidade de viajar muitos lugares, né? E se conectar através dessa linguagem urbana às periferias A gente percebe que as soluções, entendeu? E os problemas são muito semelhantes Então a gente encontra, inclusive, as alternativas muito próximas Então desde quando a gente vai conversar com o Tony C. em São Paulo Ou DJ Branco na Bahia Ou com o Fred lá no Alto Veracruz em Minas Gerais Enfim, a gente encontra essas soluções muito parecidas Então periferia é periferia em qualquer lugar Aí a gente faz isso sempre na melhor forma O Hot Black, o Periferia, já foi veiculado em rede nacional É verdade Durante dois anos, eu acho É uma temporada que foram 19 programas Eram 24 e foram 19 programas pro ar Então ele ficou e as suas reprises, né? A gente teve uma marca aí aproximadamente dois anos Nessa produção pela TV Brasil, né? Foi um projeto interessante de co-produção com a TV APRP Iniciado, inclusive, na exibição do primeiro programa Que já foi gravado em 2007 E quando a gente exibiu no quadro Diversidade A TV Brasil já sinalizava que queria co-produzir E aí um ajuste foi feito na época com o Indira, né? Conseguir fazer essa ponte E a gente conseguiu mais à frente materializar esse sonho E foi um programa incrível Inclusive a gente coroou o encerramento dessa temporada Trazendo os Racionais MCs Pra uma entrevista Bater um papo lá no Capão Redondo Nos lugares onde o Racionais de fato atua Pela Zoé de São Paulo Mas foi um programa que a gente visitou Vários lugares e vários atores sociais Dos mais simples aos mais destacados Que também... Isso é uma coisa interessante do programa, né? Na oportunidade que a gente tem também De mostrar a história da tiazinha Língua da Quebrada Que tá fazendo, inclusive, a sococada Que tá fazendo uma renda É o menino da comunidade Que através do futebol Através de qualquer outra modalidade esportiva Também sai da invisibilidade A gente vai pegar nomes como Emicida O próprio Tony C Vovô do Ilê Os Racionais Enfim Tanta gente boa, né? Faz isso Ele teria se conectando Gente, eu tô muito feliz com vocês Muito... Sério? Eu acho o retorno... O Hot Black já devia ter voltado já há muito tempo Né? Porque realmente Tem uma história muito bonita Aqui na nossa TV E... Enfim E o trabalho dele É muito gratificante Muito bonito E muito forte, né? Principalmente com relação à inclusão Que é muito importante E a gente tá vivendo Precisando muito disso E você menina Esse sorriso maravilhoso Nunca mais vou lhe chamar de Seychelle Seychelle Agora vai ser Seychelle Seychelle A vida inteira Tá? Vai me dever um aqui a bada Vou, vou ter que fazer pra você Pra mim também Eu vou falar a verdade Enquanto tava falando aqui A barriga rucon as duas vezes Eu vou fazer um cuscuz com saborica pra gente Cuscuz com saborica? Eu já amo Amo, amo Ainda não fiz a tripa de minha mãe Vou fazer Eu tenho um amigo meu Que brigava com a mulher E mandava ele descascar a saborica Descascar a saborica Saborica, quem não sabe É um camarãozinho desse tamanhinho Usa muito em acarajã Um filé de saborica Gente, obrigado por ter vindo Parabéns Sejam bem-vindos A essa casa Eu digo sempre que a TV pública É obrigação nossa A nossa memória A nossa cultura A nossa arte Enfim Nós estamos aqui pra isso Pra cumprir essa tarefa E você vai Me somar com a gente Isso é muito bom Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande Recebê-los no programa Agradecer Obrigado Obrigado também por estar aqui Foi alto E eu vou assistir pra aprender Porque eu tenho preparado Meu próprio alimento E nada melhor do que pegar Uma ótima receita Pra gente ter mais seios de panidade Dentro dos nossos lares E a gente vai fazer uma troca Eu vou falar também Vamos fazer isso Vamos fazer isso Conexões sempre são importantes E nada Envolvida com música E com comida Ah, legal Vai aí que dá certo Eu também quero entrar nessa casa Ih, rapaz Vamos encontrar um espaço pra ele Vamos botar aqui a badinha pra ele A gente volta já já Cultura é o que a gente faz Expressão 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 E aí